Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma conversa muito interessante que eu tive com o nosso seguidor Eduardo Miranda. Ele esteve no consulado aí no Brasil, na cidade de Salvador e fez várias perguntas lá sobre o novo visto para procurar trabalho e nós estamos trazendo essas informações que pode ajudar você aí que também não tem essa facilidade de ir até o consulado ou que o consulado da sua cidade ainda não está respondendo algumas questões. Então, vamos ver um pouquinho como foi essa conversa com o Eduardo, professora Daniela Ilago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Olá Eduardo, seja muito bem-vindo ao canal. Primeiramente eu quero agradecer imenso de estar vindo aqui para poder nos ajudar e contar um pouquinho da tua história e da tua experiência. Eduardo, você mora onde? Me conta aí um pouquinho. Estou de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Estou aqui em Brotas, no bairro de Brotas, Salvador, Bahia. Dado, você está com vontade de vir para Porto agora com esse novo visto de procurar trabalho, é isso? Sim, sim. Desde quando começou, uns dois meses atrás, né, os ministros lá, aí já estava com vontade de vir. E agora, mais ainda, né, as eleições aqui, mais ainda. Ok. Realmente a situação no Brasil não está fácil, né, tem sido bastante complicada. Ah, tem que ser fácil. Tem muita gente falando nos YouTube aí, dizendo que a inflação aí está alta, que aumentou tudo, mas a gente que é brasileiro já vive com a inflação tão alta que isso aí para a gente aí é um nada. Sim, exatamente. Não tira de lei. Sim, isso é verdade, né, no Brasil a inflação é muito maior, é alta para o padrão da Europa, mas no Brasil essa questão de inflação é recorrente, já vem sendo um problema há muito tempo. E eu fui sozinho, não sou consulado ontem, aqui de Salvador, e fui tirar umas dúvidas lá. Aí, chegando lá, a atendente me deu um formulário, que formulário que ela me deu, um checklist, e tudo o que eu precisava fazer, entendeu? Então, também me deu essa outra fichinha aqui, que é o site que eu entro para pegar os formulários, aquele formulário também que pede, tipo, antecedentes criminais de Portugal, tudo facinho. Me explicou algumas coisas e me passou. Aí eu comecei a ter algumas dúvidas, aí tivemos que pôr ela sobre estadias. Se precisar 15 dias, 30 dias, ela falou que tem que comprovar 120 dias de estadias. E outra coisa também, a passagem, tinha que comprar já a passagem, para enviar a volta, que eles querem ver a volta. Você tem que ter a volta, automaticamente. E também, quando eu for fazer o preenchimento no Evisa, me passou para entrar no Evisa primeiro, fazer aquele cadastro todo bonitinho, anexar os documentos no Evisa, e depois vai marcar, agendar, para eu levar esses papéis físicos pessoalmente para eles. Agora sim, quando eles mandarem o papel para Portugal, se tiver algum erro, eu vou ter que refazer o que eu errei, e esperar dois meses de novo, 60 dias. Que pode ser antes, como ela falou para mim, que esses vistos são rápidos, pode ser que saia antes de dois meses. Essa é a expectativa mesmo, que seja um visto mais rápido, que demore até 60 dias, mas essa é uma informação muito boa, quer dizer que vai precisar mesmo dos 120 dias, já de alojamento, hotel, algum lugar certo para ficar. Isso, isso, eu falei assim, essa estadia precisa mesmo realmente 120 dias assim, precisa assim, 120 dias. E aí, pode ser, doutor, que a pessoa fala assim, ah, vou fazer de 15, vou fazer de 7, e na hora tem deferido lá. Entendeu? Pode ocorrer isso. Então, eu vou fazer logo 120 dias, ela mal, mas pediu. Tá certo. A conta bancária também, eu falei, eu tenho uma conta no Bradesco, aqui no Brasil, e ela falou assim, ah, é bom ter uma conta bancária portuguesa. Aí eu falei, pô, mas está tão difícil de abrir a conta portuguesa, como é que eu vou fazer? Aí ela me ensinou sobre a Wise, que o comprovativo da Wise também serve como comprovante. Aí eu falei, a Wise eu tenho. Aí, então, pronto. Sim, eu também indico a Wise aqui, realmente a Wise é muito boa. E o certificado criminal, ela falou alguma coisa também? Certificado criminal português, ela me deu o site para eu entrar, que eu já entrei ontem, eu já baixei já os... em PDF, todos os formulários também, ela me deu para preencher, eu já baixei tudo, está tudo aqui prontinho. Só não vou fazer agora o formulário daqui do Brasil, porque só é 30 dias, já estou com medo de ir na hora passar do dia. Então, eu vou deixar ele por último. Porque eu vou lá no cartório, reconheço como ela quer como... de aia. Sim, a apostila de aia. A apostila de aia que ela quer. Entendeu? Aí eu falei tudo bonitinho aqui. Agora, no preenchimento do bar, tem umas perguntas meio difíceis, então, essas perguntas que o pessoal vai ter umas dúvidas, entendeu? É só vai ter umas dúvidas, como eu tive também dúvida ontem. Eu estou primeiro correndo atrás aqui das passagens aéreas. Sim. E também do... da estadia. Tá certo. Vou entrar no e-book daqui a pouco, vou entrar, e vou fazer tudo bonitinho, aí daí fica mais fácil fazer o restante. Sim, com certeza. Fica muito mais simples. Eu também tenho também os links todos do... todos certinhos, de todos os formulários, e também ensino a preencher todos eles. Eu posso te ajudar com isso. Eu vi no e-book lá, é muito bom, muito bom, viu? O pessoal é inscrito aí no canal da doutora Daniela, e eu aproveite, viu? Que é muito bom, ajuda muito mesmo. Ah, eu agradeço imenso aí a sua indicação. Então, agora, o passo é esse, fazer a reserva da passagem, e fazer a reserva dos hotéis. Isso, aí é o mais burocrático, é o que eu acho pra mim, entendeu, doutor? E aí, porque... Isso é o que eu faço, né? Tá bem. Isso, pra todas as pessoas, com certeza, é a parte mais complicada mesmo, é fazer. A reserva não tá fácil, não tá barato, essa reserva de hotel, e de hospedagem em Portugal. As pessoas realmente estão tendo bastante dificuldade nesse procedimento. Deixa eu perguntar alguma coisa sobre família, pretende vir sozinho, pretende vir com alguém? Eu não perguntei sobre isso, porque minha namorada vai comigo, então, ela também ia com visto de trabalho, pra ter um filho. E aí, eu não perguntei, porque aí pode ser que ela vá fazer de estudante, que eu vou começar a estudar agora de estudante. Eu tava estudando a procura de trabalho, agora eu vou ter que proletar esse aí, pra ver qual o melhor pra ela. Existe uma boa expectativa que esse visto de procura de trabalho, ele vai sair como um visto de residência? Nessa folha aí, com o checklist que você recebeu do consulado, tá escrito lá em cima que ele é um visto de residência, correto? Minha residência, positivo, é correto, é correto. Se ele sendo um visto de residência, é possível pedir o reagrupamento familiar. Essa era a maior dúvida que as pessoas estavam tendo, porque o que que acontece? Um visto de residência, ele já dá o direito automático a pedir junto o reagrupamento familiar. Todos os outros, e acredita que esse é um visto muito novo ainda, precisa das confirmações do consulado, mas acredita sim que esse aí vai ser possível fazer o reagrupamento familiar com ele também. Então a sua noiva muito provavelmente vai poder levar o filho, mesmo com o visto de procurar trabalho. Muito bom, muito bom. Com certeza. O pagamento lá pelo Eviso já está valendo, já pode ser feito, então. Agora outra coisa, aí eu falei assim, poxa, eu posso ir encaixando, cada documento que eu vou pegando vou encaixando, quando eu tiver tudo pronto eu enviar, ela não. Se você não fizer num dia, ele expira, tem que fazer tudo de novo. Sim, é verdade. Seria bom, né, se você pudesse ir encaixando, né? Sim, mas não pode. Mas aí eu te dou uma sugestão, se tiver computador, coloca uma pasta no computador e vai deixando tudo naquela pasta. Se não tiver computador, faz isso aí no telefone celular mesmo. Cria lá no WhatsApp um lugar seu, um livro, tudo num lugar só, porque na hora é só anexar e enviar, fica mais fácil. Isso mesmo. Aquela primeira ficha mesmo que foi para fazer do IFP. Sim. Ele pedia nome e depois foi o livro. Eu botei o nome todo, Eduardo, Luiz e Santana. E eu apliquei o nome de Santana. Pode ser que seja um erro, não sei se eles vão... Isso aí tem que ser preenchido certinho, como ela falou lá. Assim, o ideal é tudo preenchido certinho, o ideal é preencher como está no seu passaporte. É, eu não botei igual o passaporte, porque o passaporte, assim, Eduardo Luiz, em bairro, tem milhares de Santana. Esse é o ideal. Eu botei o nome todo. Como está com o tempo ainda, que vai comprar passagem, é melhor pedir outro. Pedir outro, então, né? Pode, pode pedir outro. É preferido para o pronome ficar certinho. então vou fazer isso certinho, então. Positivo. Outra coisa também, doutora, quando a gente vai imprimir os formulários, né? Sim. Aí tem que fazer a manual, com caneta preta. No e-book, Eduardo, se você se sentir mais confortável, você pode preencher pelo computador e já imprimir preenchido. Preenchiram, né? Pronto. Eu coloquei lá naqueles documentos uns campos de preenchimento. Eu vou até te enviar depois, se você quiser, os arquivos separados, porque é só digitar e aí imprime, porque aí não corre o risco. Não entenderem a letra, de não ter algum problema. Isso, isso. Quando está digitado... É melhor. Se você puder me mandar, eu vou agradecer. Sim, manda sim. Vou agradecer. Eles têm que assinar com caneta preta, porque se assinar com caneta azul, é um detalhe, mas eles podem criar alguma situação que não vale a pena por causa de detalhes tão pequenos. Eles não vão indeferir, mas pode atrasar o processo por esses motivos. Atrasar, isso mesmo. E sobre o... Comprovativo, se tiver alguma pessoa lá, algum português, que eu tenho uma amiga lá que já moro em Portugal. Ela entrou como turista. Mas ela ficou de ver algum português que pudesse me dar carta convite. Mas eu acho melhor eu dar a entrada do jeito que eu estou dando mesmo. Quero ser mais burocrático, entendeu? Espero as pessoas ir lá, mandar. Eu prefiro... Já estou tudo encaminhado já aqui. Falta pouca coisa. Sim, eu também acho que é o mais recomendado mesmo e até mesmo porque você não vai ficar na casa desse português, não vai ser uma coisa como é. E é melhor fazer as coisas corretas, todas setinhas para não correr nenhum risco. Então, Eduardo, tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Alguma dúvida? Alguma dica? Não tinha só uma dúvida. Sim. Claro. Naquele que eu ando do IFP. Tem a escolaridade assim de 3 a 11 anos, 12 anos e superior. Como aqui no Brasil é maternal, primeira série, segunda série, quatro séries, eu botei 12. Eu acertei? Não sei. Acertou. 12 anos é o ensino médio completo. Exatamente. Pronto. Se você tem ali até 5, 6 anos, é quando tem só aquela parte do fundamental, né? Até 9 anos. Depois, de 9 a 12, é quem tem o ensino médio incompleto. Isso, entendi. está certíssimo, é isso mesmo, quer dizer que tem o ensino médio completo. Então, está bem, Eduardo, muito, muito, muito obrigada por esse momento, por essa conversa, e é muito bom receber essas informações de uma fonte oficial, como é o consulado, que já sabe do assunto e entende. Isso. Qualquer coisa, eu vou passar lá de novo, porque eu sou chatinho, eu toda hora eu vou lá. Vai sim. Eles estão em portas abertas. E não deixa de dar notícia aqui, aproveita, se você tiver a oportunidade de ir. É fácil para você? É perto do consulado? Perto, perto sim, perto. Então, uma outra oportunidade que tiver de ir, pergunta sobre a possibilidade de levar da tua noiva, levar o filho no reagrupamento familiar com esse vírus. Pronto, vou perguntar mesmo. Para ver se confirmam essa possibilidade. E assim tiver notícia para nós, que muitas pessoas estão em busca dessas respostas e não tem essa facilidade de ter um consulado de fácil acesso. Pronto, vou sim, vou sim. Se eu não for na segunda, vou na terça. Com certeza, tira outra dúvida. Obrigada, guardamos então por mais notícias. Então, eu te desejo aí um bom dia, um bom fim de semana e nos falamos aí depois durante a semana com essas outras informações. Com bem, doutora, obrigadão. Com nada, um abraço grande. Comença. 발 Beijo. Obrigado.